O que você fez, então? Eu vi, eu vi. Ó, o presente que o vô ganhou. Da Jacti. Mostra pra ele, mãe. Ah, o que que é isso? Um perfume, vô. Aí não tem perfume, só tem papel. E a vó, o que que a vó ganhou? Ó, eles tão chiques. Ó, a vó. Ó, a vó. Que que é isso, mãe? O que que é isso? Muito ilusão. Ai, gente, só risada isso aqui. Já dá pra ele sentir o cheirinho, já. Deixa eu ver, vó. O da vó é da Patrícia. É perfume? É. Que chique. A vó já teve esse aí? Essence. Eu não. Eu não. Obrigado.